Drill O Drill, que isso, que voz é essa véi? Mano, eu gosto Gosto, mano, eu quero te agirar, vei Faz tempo, eu amo que uma coisa que eu gosto eu nunca ganhei mas se ele ficar cheio, meu deus ok? meti o que? aaaaah veio outro agora não da pra ruxar rápido vamos tentar ruxar rápido Ah tá vim ser o cara 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 Tinha vim ser o cara Mano ia ser f... Mano, o cara entra de novo Mano, o cara quer jogar, o cara quer, o cara quer jogar, bora tentar ganhar Mano, eu quero ganhar Mano, eu vou pegar aqui ó, o baú Mano, eu vou pegar aqui ó, o cara quer jogar Ah, tu pegou Tu f... Mano, já fica f... Mano, eu vou pegar aqui ó Mano, eu vou pegar aqui ó Mano, me imita-mei Vamos lá. 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 Vamos lá.